Eu olhei essa foto e me tocou o coração pra falar. Há três semanas o meu filho vem numa crise de depressão muito profunda. O meu filho, ele voltou do Canadá. Eu trouxe, o meu filho estudava no Canadá, ele fazia administração de empresas lá. E eu tive que trazê-lo às pressas do Canadá juntamente com a mãe dele, porque ele teve uma crise muito grande de depressão. Que levou a um quadro de síndrome do pânico, que ele foi internado num hospital psiquiátrico no Canadá. E imagina você, com o seu filho, sozinho no Canadá, internado num hospital psiquiátrico. Imagina como eu e a mãe dele ficamos. Eu trouxe ele dos Estados Unidos, ele tava fazendo faculdade lá. Eu já tinha pago a faculdade dele por seis meses, nos Estados Unidos, perdão, no Canadá. Eu já tinha pago por seis meses. Porque lá no Canadá, dependendo da instituição, quando você é um estrangeiro, você é obrigado a pagar seis meses antecipados. Eu já tinha pago seis meses. Seis meses de uma faculdade no Canadá não é barato. Nós estamos falando aí de 150 mil reais, mais ou menos. E ele veio com apenas dois meses de faculdade ali, dos seis que já tinham sido partos. Quando ele veio pra cá, ele veio obeso. Descrente dele mesmo, com autoestima no pé. Assim, não era meu menino. E ele veio, veio logo o período da pandemia. E quando passou o período da pandemia, em julho, ele veio pra casa. E aqui em casa, ele conheceu a atividade física, os treinos, se apaixonou por isso. E isso virou o objetivo da vida dele. E isso transformou ele. Transformou o coração dele e fez dele um menino brilhante. E aí eu vi aquela depressão cada dia indo embora. E ele usa doses pesadas de medicamentos. Altamente pesadas. E essas doses começaram a baixar. Então, um garoto que tomava, por exemplo, 150 miligramas de sertralina, mais outros quatro tipos de medicamentos. Medicamentos pra desligar. A gente usa o termo, né? Pra dormir. Medicamentos pra ligar, pra acordar. Fora os antidepressivos. Fora medicamentos que ele utilizava pra outros problemas psiquiátricos. Eu vi ele baixando essas doses. E isso me deu uma alegria tão grande, gente. Porque você vê o seu filho se livrando dessas medicações. E aí, cara, eu cometi um erro tremendo. Eu incentivei ele a abrir o Instagram. A mostrar o projeto dele. A mostrar ele crescendo. A mostrar ele evoluindo. A mostrar ele progredindo. E ele veio progredindo. Ele veio evoluindo e mostrando o seu trabalho no Instagram. E ele foi curtindo esse processo. Rede social vicia, gente. Porque, de alguma forma, você recebe mensagens de tantas pessoas. E tem tanta gente boa na internet. E aquilo vai te motivando. E ele é muito frágil. Então, as pessoas muito frágeis, elas acabam tendo isso como uma energia de motivação. Só que, algumas semanas atrás, ele conheceu um outro lado da internet. O lado do hate. E aí, eu assumo a culpa. Porque eu trouxe ele pra isso. E ele não tava preparado psicologicamente pra isso. Ele não tava preparado pro hate. E aí... Aí, ele foi hospitalizado. Ele saiu de casa. Não tá mais morando comigo. E ele tá morando com a mãe dele. Há três semanas, ele não consegue treinar. Ele tá... A base de medicamentos. Ontem, ele teve uma crise muito severa. A mãe dele teve que levar ele novamente pro hospital psiquiátrico. E... Hoje, ele tá fazendo vários exames. Ontem... Foi anteontem que isso aconteceu. Ontem, ele fez uma acupuntura especial. Hoje, ele tá fazendo vários exames. E eu só quero ver meu menino de volta. Ver meu menino bem. Eu não quero perder ele. Na segunda-feira, a mãe dele teve que sair correndo. Porque ele teve pensamentos suicidas. A mãe dele também tá sofrendo muito. Porque é uma pessoa sozinha. Tá difícil pra cuidar dele. Fiz um pedido pra ele. Falei assim... Vem treinar comigo, pelo menos. Volta a treinar. Tô na expectativa de que ele possa vir amanhã. Treinar comigo. Pra que eu possa vê-lo. Ele é um bom menino. Quem convive com ele sabe... Todas as pessoas que convivem com ele sabem que ele é um menino de bom coração. Extremamente educado, doce, com todo mundo. Eu tenho medo do que ele possa vir a fazer. Porque é uma doença horrorosa. Eu não abro isso no Instagram. Eu vou continuar sorrindo. Eu vou continuar transmitindo boas energias no Instagram. Porque é o que as pessoas esperam de mim. Quando abrem o Instagram, esperem motivação. Mas não tá fácil pra mim. Não tá fácil pra mãe dele. Aí eu olho essa foto. Já me parte o coração. Porque vocês veem aquele menino com a camisa da probiótica. Eu vejo aquele garoto ali. Com a camiseta branca. Pra mim ele vai ser sempre o meu pequeno. Meu garoto. Com o mesmo sorriso. Sorriso meigo. Mas eu tenho fé de que ele vai vencer essa depressão. Tá muito pior do que teve todas as vezes. Existem vários médicos tentando ajudar. Mas eu tenho fé de que ele vai melhorar. Ele é só o meu menino. Eu sei que pra vocês ele é uma figura pública. Um garoto. Se algum dia ele machucou algum de vocês. Eu vou garantir pra vocês que não foi por querer. Porque quem convive com ele sabe o menino doce e maravilhoso que ele é. Mas ele é meu menino. Entendeu? Pra mim ele é aquele garotinho ali. Na verdade até um pouco mais novo que ele. Quem tem filhos vê os filhos sempre como um garotinho. Tô orgulhoso de você. De verdade. Obrigado, Marcelo. Ah, eu tô bem feliz. Foi tipo uma mudança. Principalmente após as duas semanas. Foi uma mudança que eu comecei a anotar meu rosto mais magro. Comecei a ver mais forma no meu corpo. A aparência de alguns músculos que eu tinha perdido faz muito tempo. E comecei a ganhar confiança de novo. Comecei a querer melhorar. Falei, nossa, hoje eu consegui um pouquinho. Amanhã eu vou tentar fazer um pouquinho mais. E foi assim. E tipo, agora eu tô bem inspirado, né? Eu acho que esses 30 dias foram muito bons. Pra eu começar a ter uma mentalidade de que eu quero melhorar. Até pela presença das pessoas que eu conheci aqui no CT. E você treina aqui. E você vê físicos totalmente diferentes do que você tá acostumado a ver todos os dias. E aí são físicos que você quer se inspirar e manter. Então, tipo, isso me ajudou muito. E eu tô bem feliz mesmo de ter conseguido chegar até aqui. E também é uma coisa que a gente não tinha comentado antes. Mas eu tive, quando eu tava morando fora... Eu sempre tive problema com depressão. Mas enquanto eu tava morando fora, eu passei por uns momentos bem ruins. Cheguei a ser internado. Comecei a tomar remédio... São remédios de tarja preta. E até hoje eu faço uso dos medicamentos. E assim, foi o momento da minha vida onde eu acabei me entregando pra doença, sabe? Então, foram... Principalmente quando eu voltei pro Brasil. Naqueles meses de quarentena. Por mais que eu estivesse me recuperando. Eu ainda tava com as sequelas de tudo que eu passei naquele tempo. E eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza que esses 30 dias me motivaram muito. E me deram muito mais alegria. Mais felicidade de olhar pra mim. De estar em família. Assim, de melhorar meu humor, minhas emoções, minha saúde emocional. E eu tô bem feliz com isso também. E eu acho que a musculação e os treinos me ajudaram muito nesse ponto.